Música Vai, sobe e solta o ar Boa Desce e puxa o ar Sobe e solta o ar Sem mexer a cotovelo, foi Um Boa Dois Solta o ar em cima Vai, desceu Caiu, lá embaixo Sobe e solta o ar, foi Boa Vai de novo Boa Sola do pé Entra quadril, fica 5 segundos nessa posição Entra quadril, olha pra baixo Aí, agora olha pra borracha azul Põe um pé O outro pé, baixa quadril, olha pra frente Boa Respira, respira, respira Agora volta Pé na borracha preta Aí Aí, garoto Parabéns, muito bem Perfeito Bem duro Foi Boa Respira, respira Fica, fica, fica Fica Aí, agora devagarinho Uma perna lá no chão Boa Fica 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 Agora Viva Viva Fica 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 Obrigado.